Carlos César Monroe, boa noite aos jovens, obrigado, aos jovens há mais tempo, como foi dito que a música ajuda no desenvolvimento psicológico, por que não tornar a música uma matéria escolar obrigatória nas escolas? Carlos, eu defendo isso há anos, há décadas, mas falta vontade política pra isso, cara. Não tem outra... Cara, se vocês colocassem isso nas escolas, a delinquência, tudo ia cair. É, mas fica todo mundo falando, ah, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer isso, e quem tem o poder pra fazer isso, ninguém faz. É. Infelizmente. Acho que o jeito de fazer isso é dar uma bateria pras crianças tocarem. A hora que tocar uma bateria, não tem criança que resiste e não se apaixone pela música. É verdade ou não é? É qualquer instrumento, Rodrigo, mas é que precisa ser realmente... Como é que é? A bateria é muito impressionante, porque qualquer um que não sabe tocar faz barulho, entendeu? E fala, ó, isso é muito legal. Você vem falar isso, pô. Mas o que acontece é que ela tinha que entrar com uma matéria, cara, como uma disciplina, não só obrigatória, mas fazer parte, não como extra curricular, cara, fazer parte do currículo mesmo, cara. Mas enfim.